Olá meus webas espectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Game Curial E pessoal, olha só, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como acessar os jogos grátis do GX Do Opera GX, que é um navegador game, inclusive se você não tem instalado ainda e quer experimentar o navegador Vou deixar um link na descrição para você experimentar no seu PC ou notebook Beleza? Tem também a versão para Android, caso você queira Porém eu não sei se no Android dá pra acessar essa sessão, tô acessando só do computador por enquanto Bom pessoal, aqui no controlinho, como vocês podem ver, tem um controlinho aqui na parte de cima Então como vocês podem ver, tem um controlinho aqui na parte de cima Então, quando vocês abrem o navegador, por padrão, ele já vai carregar essa parte aqui E aqui do lado, se vocês observarem, a gente tem uma opção aqui, sessões, né? Então é aqui que a gente vai clicar, pessoal Então aqui tem várias sessões, né? Como o próprio nome já diz, ó Calendário de estreias, né? Jogues GX Games Temos aqui, ó, sessão diária, seleção free to play, jogos gratuitos Então a gente tem três opções aqui pra jogos gratuitos, ó Tem aqui, ó, Jogues GX Games Tá? Vamos experimentar aqui Seleção free to play e jogos gratuitos Na seleção free to play, ele vai mostrar aqui pra vocês os jogos que você pode jogar de graça Tá? Independente de plataforma Então aqui, como vocês podem ver, que é o World of Tanks O que mais que tem aqui? Titan Revenge, ó Sea of Conquest Que são jogos pra Windows, né? Tá aqui, ó Hero Wars Deixa eu ver se tem alguma coisa pra Android também É pra Android, aqui não tem, só tem pra, acho que é Mac aqui Game of Thrones, Crossout World of Warships, Enlisted Tá? Então, por enquanto, é o que a gente tem aqui Você pode filtrar aqui por Windows ou por Mac Que são as duas plataformas disponíveis no momento Beleza? Tem aqui também os de outras plataformas, né? Playstation Como vocês podem ver aqui, mas daí, no caso, vocês tem que ter o O console, né? Pra, quer dizer, Playstation, não Steam, né? Deixa eu ver se tem Playstation também Parece que eu tinha visto Aqui, ó Então tá aqui, ó Ó jogos como Fortnite, por exemplo, que é grátis pra você jogar no Playstation Né? Temos aqui, ó Destiny The Witch Queen Então tem vários aqui Só que no caso, daí, você precisa ter o Playstation pra você conseguir jogar Tá? E no Steam tem vários aqui também, ó Tudo free Tá? Vocês podem entrar aqui e visualizar Ou vocês podem ver um trailer aqui do jogo Beleza, pessoal? Aqui em jogos gratuitos São jogos Geralmente esses jogos gratuitos são jogos que É... Tem jogos também, né? No caso, que São pagos, mas estão gratuitos no momento Que nem esse Astro Duel aqui mesmo Ele é pago, mas no momento ele está gratuito E você pode baixar ele Se você baixar nesse momento, ele vai ser seu pra sempre Tá? Enquanto ele estiver gratuito aí Beleza? Ó, como vocês podem ver aqui Tá? Tem aqui o coletor de promoções também, né? Quando você consegue jogos mais baratos Bom, então vamos falar só do que interessa por enquanto Vamos, e tem o GX Games também E esses jogos geralmente são jogos São mini jogos, né? Não são aqueles jogos Assim, a rua dos jogos bonitos São tipo mini games no computador, né? Se eu for pra vocês verem, ó São joguinhos aí, ó Pra você passar a hora Aqueles joguinhos bem simplesinhos, ó Tá aí, ó Tipo aqueles joguinhos de Android Meio parecido, né? Alienscape, ó Vamos entrar nesse aqui Vamos jogar esse Alienscape Isso aqui pra mim Ixi, tá em manutenção? Desculpa a inconveniência Então vamos voltar Vamos ver se a gente consegue pegar outro Vamos jogar esse aqui Ixi, tá em manutenção também Eu tô achando que todos vai estar em manutenção Mas enfim São mini jogos Bom, pessoal Então é isso Lembrando aí Que se você quiser experimentar o navegador O link vai estar aí na descrição Beleza? Vamos ficando por aqui Até o próximo E aí E aí